Coisas que não eram pra acontecer em Resident Evil 4M Basicamente naquela parte do El Gigante do Del Lago Eu faço caminho da volta do El Gigante pra aquela parte do Mercador E cara, a porta que tá aberta, pega e fecha na minha cara Só pra eu ter que abrir ela de novo Não faz sentido